Esquenta o jogo! Nova Bajaj, em parceria com a Triumph, está a caminho! É, americano, pelo menos é o que dizem várias revistas do ramo internacionais e nacionais com relação a esta motoca que nasce da parceria da Triumph com a Bajaj, uma parceria que vem lá do ano de 2017 que foi pós-tergada por conta da pandemia, mas o fato é que esta motoca é prometida para o lançamento global portanto ela tem chance de chegar em todos os países onde tem operações dessas duas empresas vamos falar um pouquinho sobre isso, eu vou te contar essa história mais uma vez nós já falamos isso aqui no ano passado, mas volta a ser notícia no cenário nacional, mas principalmente internacional vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes americano, quero pedir para você é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento que fazem com que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então dá uma moral para a gente aí vai lá e deixe seu like, faça sua inscrição se você não é inscrito, confira sua inscrição joga esse vídeo nas redes sociais para fazer com que nós tenhamos relevância dentro da plataforma e outra coisinha rápida aqui, quer ajudar o canal? Não estou te pedindo pix em doação, nada disso participa do sorteio dessas duas motos Custom Mad Max, esta Suzuki Boulevard M800 M800 estão, os números estão quase acabando já, tá? E esta Kawasaki Vulcan VN 1500 só entrar aqui no link no soumaiscustom.com.br, o link está na descrição do vídeo ou só vir na descrição, clicar e adquirir uma cota e automaticamente está concorrendo a essas duas motocas pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal, beleza? Vamos lá gente, dá uma passadinha rápida nas reportagens aqui para a gente fazer uma contextualização com relação a essa motoca Primeiro, a moto é esta que está aparecendo na imagem porque ela foi flagrada desde lá do ano passado, tem um tempão já que essa moto foi flagrada lá no Reino Unido não foi nem na Índia, depois acho que ela foi flagrada na Índia de novo mas o fato é que existe uma parceria da Triumph com a Bajaj ou Bajaj Triumph, inclusive lá na Índia a Bajaj assumiu até as operações de comercialização da Triumph só para vocês terem uma ideia essa parceria vem do ano 2017, como eu disse e algumas motos entre 200 e 700 cilindradas serão lançadas e sairão dessa parceria o que nós temos mais com relação à informação? nada, só isso mas por algum motivo o noticiário internacional seguido pelo Nacional, que o Nacional pega as coisas do Internacional e Republica essa grande realidade, começou a falar dessas motos de novo porque escutou-se um murmúrio lá na Índia de que essa moto seria apresentada esse ano ainda, de 2023 então saiu aqui primeiro na revista Gaduade reportagem de ontem, que fala o seguinte que a Bajaj Triumph Roadster uma Roadster que vem da Bajaj Triumph e também um Scrambler estão vindo em breve India Launch Details detalhe dos lançamentos na Índia mas na realidade não dá detalhe nenhum só fala que existe essa parceria desde o ano 2017 que essas motos estão vindo em breve que estarão aqui ok, essas motos estarão aí entre 250 e 400 cilindradas nessa plataforma e que a moto será lançada em breve e aí você tem outras revistas indianas também como a Autocar India que fala que as motos da Bajaj Triumph terão lançamento global em breve mas não fala quanto que é o em breve também o anúncio de preço ah tá, ele fala que o lançamento global será em breve e o anúncio de preço será nas atividades festivas que é um evento lá na Índia então traz uma foto aí da Triumph não traz nem a moto que foi apresentada que foi flagrada e aí você tem os sites brasileiros vem na carona do na onda da carona na crista da onda a Bajaj Triumph avança em parceria por motos de entrada falou a revista Motociclismo trouxe na data de ontem também o William Teixeira traz aí as primeiras motocicletas de parceria da Bajaj Triumph estão com lançamento cada vez mais próximos e a parceria entre indianos e inglesa anunciaram em janeiro de 2020 teve um novo desdobramento nos últimos dias mais precisamente no início do mês de abril que foi exatamente o pronunciamento que foi feito lá na Índia com relação a essas motocas e que elas serão colocadas no mercado em breve ele traz também a informação que a Bajaj vai gerenciar as lojas da Triumph na Índia e etc e ontem também a revista Motu pelo meu amigo Rafael Mioto traz também essa reportagem Moto Bajaj Triumph mais perto do lançamento do que nunca linha de modelos na faixa que vai de 250 a 650 notem que essa informação também varia bastante alguns sites falam de 200 a 700 outros falam de 250 a 650 mas a grande realidade é que ninguém sabe de nada exatamente ainda e assim funciona o mundo das especulações no mercado motociclístico graças a Deus porque é graças a essas especulações que a gente não perde a nossa capacidade de sonhar eu sei que tem gente que não gosta mas paciência né papai a gente não pode continuar o resto da vida falando só das motos de plástico que nós temos por aqui eu acho que é muito graças a essas especulações essas informações a esse enriquecimento de ideias e essa observação do mercado internacional é que nós temos obtido voz dentro do motociclismo brasileiro não estou falando nem só dos canais de Youtube mas estou falando também da mídia que trabalha duramente com motociclismo que não é fácil também trabalhar no motociclismo num país aí eu vou fazer uma reclamação aqui que é dominado por uma única marca que detém 80% do mercado se o cara for falar só dessa marca nós vamos nada mais nada menos que reciclar reciclar plástico aqui todo dia e falar de mudança de grafismo o tempo todo né mas desabafo feito voltando ao assunto então o Rafael Mioto escreve né que está previsto para 2023 na Índia Bajá já assume distribuição de motocicletas Triumph em avanço em avanço da parceria né obviamente uma reprodução das reportagens que foram publicadas pelas revistas indianas aqui ele não traz nem sequer aqui ele traz aqui ele traz exatamente a imagem da moto que foi observada em testes lá no ano passado acho que se não me engano foi até no início do ano passado tem um ano já dessa história toda aí bom resumo da ópera o que interessa para nós quando que essa moto será lançada não sabemos com certeza absoluta tá não é essa moto aqui tá pessoal é a moto exatamente que aparece aqui no flagrante né que foi esse flagrante aqui se não me falha a memória ele foi feito no Reino Unido não foi nem na Índia tá vou até deixar isso aqui na tela pra gente falar o resto da reportagem aqui mas basicamente é isso né quando que essa moto será lançada não sabemos essa moto veio pro Brasil com certeza absoluta nós não sabemos porque ela não foi nem lançada ainda mas que existe uma grande possibilidade de uma motocicleta dessa ser contemplada pela bajagem aqui no Brasil óbvio que é uma realidade principalmente porque o Brasil também é um mercado dominado pela sua principal rival lá na Índia que é a Royal Enfield e nós não podemos esquecer que pelo menos lá na Índia a Royal Enfield tem feito tanto barulho tá fazendo aqui no Brasil também tá que grandes marcas como bajagem ronda java né e dentre outras estão cada vez mais investindo nesse mercado de motos clássicas na casa das 300 400 500 cilindradas pra tentar dar uma bocanhada na fatia de mercado que hoje está sendo devorada lá na Índia pela Royal Enfield será que aqui no Brasil teremos também essas inserções de motocas eu sou obrigado a acreditar que sim vou querer vou ter que querer beleza americano um abraço pra você excelente dia e daqui a pouco eu volto tchau tchau americano esse vídeo é um oferecimento de Ademicon cara é o nosso consórcio eu também faço parte lá você tem parcelas reduzidas por ser amigo aqui do canal você tem assistência personalizada dá um ligadinho pro Renato e sabe da melhor cara você dá um lance bem pequenininho ou até mesmo você consegue tirar a carta de crédito sem dar lance nenhum dá uma ligada lá conversa com ele que você vai realizar o seu sonho da sua moto zero quilômetro com a sua carta de crédito beleza